. Vai-te falar. É a tua vez. . 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 Oh, wait what? Eu sou o verde. Um peasant. Eu sou militar. Pronto, então acho que eu não estou a ver. Acho que vamos entrar no jogo. Ou então o jogo cresceu. Três duas uma. Qual é a ser? Marca-me, waiting for players. Não, ok, estou a entrar, estou a entrar. Estou no meio da água. Tá bom. Já. Mas eu acho que eu não tenho roupa nenhuma. VH, T, não sei o que estás. Perto, sabias que meu pai é água no processo de troca. Filhão mano, o que é que eu estou a jogar ao feio? Ui, que gráficos. Ah pois. Players Alive 3. Isto já estás a jogar ou? Não. Mulher vai. Não faço ideia com este jogo. Não está ninguém no mapa. Sim, porque nós tivemos acesso a este jogo em exclusividade. Sim. Somos nós no mapa. Não se preocupem, o pessoal do chat. Mas, acalma. Um dia, um dia poderão jogar esta maravilha. O mapa já deu spawn. Isto não tem um auto sa... Ih, com um cara que me está a dar sprint. Acabou o cidado. Porque este jogo é mesmo fixe. Não dá ideia. Aids, encontra-me. Onde é que tu estás? Será que nós não ficamos no mesmo squad? Onde é que estás? Onde é que estás? Estou no triple town. Isto é em cima, à direita, à esquerda? Ah, estou no meio ao pé dos contentors contra a rosa. Acho que eu acho que estou... Jesus, estou a 600 metros. Ao pé de contentors? Ok. Para eu tentar ir por aí. Mas, estás-me a ver? Está aparecendo um mapa. Uma sétima arma a apontar para a tua cabeça. Ou seja, não aparecem no mapa. Vira-te para full. Ah, quem está a pôr coisas? Martínez. É a culta. O Martínez. O Martínez vai estar nos quintos. Fora do... Estou a ver como eu. Não. Não. Ah, não. Espera. Oh, merda. Isso é a localização. Também é para a localização. Não sei o que era aí. Mete um ponto onde tu estás. Eu estou aqui. Ok. Estás aí? Ok. Estás aqui então? É. Não. Não consigo pôr ele. Botão direito. Não. De aqui bem. Estou aqui. Ok. Encontramos-nos nesta ilha. Ok, ok. Para onde é que eu tenho que ir? Como é que tu vás para correr? Shift. Está forte, mas não há mais gaios. Não há um contador que tem para saber. Não há mais gaios. Tipo, eu não sei se isto é... Se já estás a jogar. É só aquelas acares de início. Eu acho que era acares de início, mas... Eu já aqui estou. Eu não te vejo. Ah, estou a ouvir alguém. Estou-te a ver... Qura. O que é que está, nigga? O que é que está, meu choro? O que é que está a morrer? Você está a morrer? Eu não sei se és do meu squad ou não. Tipo, parece que apareces certo porque é isto. A seta aparece aqui no mapa. É a mesma tofac Algumas partes vai começar Alto! Estamos a começar Pode me lembrar um jogo Não sei qual Não sei mas isto é assustador Estás para aqui? Ah isto é para dar drop? Como é que está a drop? Vamos para... Eu sei... Containers É que se eles andaram a gravar o som do ar condicionado? Como é que sai? Ok no F Isto é tipo canhão What the fuck? Ai 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 carago Ok Onde é que vocês andam? Ok tirem as cedras do mapa Se souberem como Porque eu acho que não sei Metem-nos no oceano carago Oceano pacífico Sagrandes músicas Ok Então isto tem armas é assim ou? Não tem Ué estou conduzindo um carro Isto é o que? Como é que está a pano? Ok encontrei munição No F ou no E Ah Estou em tiros Não tenho uma arma Cheio voe Ai coquera Estou que andaste de carro? Sou eu então Sou eu Que susto Ajude-me Ajude-me Eu estou preso Rejei-me a pistola Fui eu fui eu fui eu Rejei-me a pistola O Maratinas Fizeste ao meu carro Cara Só quando se parar contra o carro Para ver se ele morre Vá Estou arranjado para um Como é que estou arranjado para um Como é que estou arranjado para um Ei Estou a ouvir tiros Estou a ouvir sangue Estou a apanhar Estou a apanhar Estás a apanhar de quem? Não sei Deem-me vida Por favor Ok 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 Espera aí Espera aí Vou te ajudar Ai tenho duas pistolas Oh filho Wait what Não consigo me mirar Ai quem está a te esperar Este é o Maratinas Ah Olha aqui Estou a te esperar Tenho uma Não Estou-te a esperar Estás-me a matar Tenho 6 de vida Onde é que estou-te a separar Não Estás a gozar Estás-me a ajudar 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 Estás-me a te esperar Estás-me a matar Estás-me a matar Estás-me a morrer Estás-me a ajudar 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 Ele gastou umas balas todas! E uma shotgun? Se eu gostei das balas. Se tiverem vida, dêem-me. O Martinho está na terra. Soltem! Ok. Está na hora de me vingar desta traição De Judas Que tricchote, bro! Eu saltei e deito um tiro no ar. Sabes o que é que é T-Bag? Eu te esperei, eu te esperei para não ter um tiro nenhum. Suck my balls. Ah, mas acertei-te! Toma! 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 Oh, Pedro Ed, escreve-me lá vá. É? Uma teçaça simpática. Fechei as portas. Quero dizer-te a morte? Pois! Tchau! Continua! Oh, não me deste aí vai? Ah, não sabia! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Eu tinha que posso ir dar uma arma, Martinho? Depois eu apanhei-o, uma cena que diz que é uma arma. É que ele não sabe disso. Quero dizer que... O que é que ele não sabe disso? Porque eu apanhei uma alma onde ele morreu Report player PA99 Tive tiros Foi eu Mandei grande a trickshot para mar danos Que isto Uma scope 8 vezes Não dá para a minha Não dá para a minha M85 Caraca MP40 Eita não ligaste Como é que eu pingo Ali Talvez ninguém Talvez naquela casa Isto não dá para dar ADS Está Vamos ver É assaltar em cima dos contentores Se quiser dar ping é na bola A mãe O meu Pedro Aedes anda comigo O que é aí Eu apanhei um medkit Ele está a analisar os contentores azuis Que ele é um gajo Onde é que está O que é que é esta merda que está aqui por sempre dentro de nós WTF O prédio é este Agora é um cubo gigante Mesmo O que é que foi isto O que é que é que é que é Alguém naquela clita Pai eu vi lá pessoas Tô a ir O que é que é que é que é esta Vou levar um TNT Porque posso Alô Akbar Alô Akbar Sentiam bem Amigo Olhe ai Tentas Para Desparar para ou nada Eu posso No eu passo O taxi funciona Pá Se calhar se tiv�am lá pessoas Por neste carro Porque isto vai ficar muito escuro Isto está a limo agres Ou é tipo um espantalho Dá umas Mercedes Não sei se entraste ou não Não Entra aqui Agora sim Ah isto é água Ah Tinha mesmo pinta de água What the fuck estes Oh shit Eu tenho medo destes cubos O que é isto Só os cubos estão a andar Não sei que merda é Parece tipo o Maze Runner Ali um gajo Ah estão ali gajo mesmo Ali Pedroites, mata Ah Morri Não tem bala O B foi ganhando a granada O cara que joguei este O que é que eu estou a jogar O que é que está a acontecer Jesus Tô logo cheio de granada Que é maravilha Olha o Aids tem Aids anda para aqui para mim É para mim É para mim O que é isto? Morri para a zona? O que é isto? Tô muito confuso Não acho que morri para um gajo Muito random Olá Wtf Tô muito confuso com este jogo Bye bye E o que é E o que é que é sem balas Ou porque isto esteja de parar E o que é isto? Tu quando fazes a mira isto também começa a tudo a tremer e com uma música ou é estranha Quando o que? Quando fazes mira Ah não Quer começar a tremer Hummm Não Até porque eu tirei quase a música toda Tá bem Bom jogo Queria uma sniperzinha? Pois Vamos lá ver mais uma vez O mapa também poderia ter uma qualidade melhor Sim Sei sim Ainda é que tem versão de coisas boas estranha Quem é que está a fazer beatbox? Um conselho ao chat Um conselho ao chat Se um dia vocês jogarem este show Desinstalem-no Melhor não joguem Não gastem tempo Nem tempo Por que estou a ouvir beatbox? Quase Olha o piano Um segundo do meu melhor beatbox Um segundo do meu melhor beatbox Parece que estou a tocar piano Mas não estou É nem para mim Estou a tocar piano Sim 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 Não não eu estava a ouvir Tipo Estavas ai O que estavas a cantar Estou a ouvir mesmo a cantar Vem para onde eu estou aqui Para o meu piano Para o meu piano É Estava longe Estava longe Para o meu piano Isto é rápido Anda Não vais cantar Não é assim tão rápido Plim 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 O que estou a ouvir no beatbox? Umaraphis 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 É estranho porque eu não os consigo ver no mapa. Não é por nada, eu acho que isto tipo... no mapa todo devemos ver para aí 6 pessoas. Não sei. Mas também estão 4. Precisamos de nós e mais um. Sim. O criador... O criador... Sim. Sim, o criador se chora. Olha já que está. Para te com uma pianada. É presente, tio. Meu piano. Mas eu gosto de ter para dar moço. Parece mesmo que toca piano. Um bocado agressivelmente, mas está ok. Martinas, anda a tocar piano. Não quero. Como é que saiba que é assim? Vou tocar trombone. E eu estou a ouvir um raid, um beatbox, não sei. Porquê? Oi. Como é que é que é que é? Como é que é que você quer andar pela janela? Tanto é que para a janela. O que é que às vezes sai de uma forma mais estranha? Eha. Nem eu sabia que eu tinha vindo. Todo agora, gente... Entraste na janela. Estou até a ser um movimento normal para chegar à outra vez. E há tipo, são 9 pessoas e o Júpiter não sabe. Ana Martinez, ainda chegas a tempo What the fuck? Parecia mais um mergulho do doido Vamos outra vez para... Aqui Não marquei Não sei qual é que é esta aí Da direita ou no meio E tu Martins é só o copo Ia puto Que isto? Que ginga é este Mas a merda do pitbox não acaba Mas já acabou Armas neste jogo é que não é fácil Eu tenho uma lugar Tinha uma capa, let's go O que é que faz esta merda? Mas porque é que eu conheço isto? Isto é Martins acho É Tenho daquelas tipo chatganos que os piratas usavam Com a boca aberta Que jardá Está aqui atrás Está aqui atrás viu Sabes E o gajo do pitbox já me está erratado Eu não sei quantas granadas Tenho aqui um crossbow E estas granadas são fixe Mas como é que eu lanço Eu lanço Eu lanço Eu lanço Eu lanço Eu lanço Tem que equipar a minha mira Tem que equipar a minha mira Agora só queria que o gajo mirasse a merda arma decentemente E o machado Estás a gozar o que? Shell Luger Isto tem total granadas? Tem um tipo de munição que chama-se Munição normal Está bem Vai 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 Até que eu empenho a fazer o jogo Está aqui uma espada que se usa em esgrima Ok Pelo carro Pelo menos ao Martins Quando estou ultimamente perto Não, foi pago outra vez, oh my god Nunca esqueci Vixe Ah Tens uma scuba pra mim, cara Não Eu tenho arco e flecha Uncross o carro Man, agora to aqui no meio do nada Oh, pah Bruh O jogo deve estar jogado só pra Porque quando eu miro, ele o gajo mete o braço a frente a mirar Puta fã É tal inglês Mas eu não consigo ver, caralho Tira a merda do braço mano Oh my god Por que? Por que? Por que a arma está de lado? Como é que eu largo a arma? F*** Tinha uma moto Uma moto Pronto, morri Não morri mas to quase a morrer E agora, como é que eu uso isto? O que é que eu fiz? What the f*** Casar isto Morrer, vou morrer Mas isto é um mosquito com isto aqui Eu vou fugir, eu vou fugir ao filho Pronto Pronto morri, opa f*** Que jogo estúpido mano Este jogo é mesmo estranho O que é que aquele gajo fez? Ele criou uma torre com uma granada Aqui um gajo O que é que eu estou? Eu não tenho nada Ii, ai, 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 ai Faxe mardinhas Usa granadas, não sei o que isso faz O que, onde é que eu estou? O que é isto? Eu acho que morri afogado Isto é muito estranho Falta oites Contigo Pedro Oites É contigo O que caralcos? Deve estar aqui perto Como é que eu me meto para te ver? Eu estou a vê-lo O jogo está todo crachado Eu estou a vê-lo tão bem que estou a vê-lo morto Eita f*** Fica buja que está todo bugato Olha estou no céu Pois e se faz aí uma caixa azul louco caralcos te mandando com os porcos Quem é que saiu? Eu E porque que saiu? E o dedo? Iamos jogar a noita deste Sim sim Pode ser jogado Pronto jogo eu e o Oites como duos Não é Pedro Oites? Eu já estou Acho Uninstall Não sabes que é bom Vai lá jogar o teu pacman O pacman É que nos ganhávamos muito outra vez Já temos um jogo para pôr no No shout Masterpiece O que é que é que eu estou a ver? Mesmo E desapareceste Porque estás ali Estás todo loucado Não Maratinas Prr 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 Não Mas como é que eu estou a ver isto? Por que é que eu estou a ver isto? Estás por baixo do chão Onde está mal no pão boi Caralho Caralho WTF? Não é muito cima de mim Acredito No pano No pano Caralho Para que você se encarnasse Não é muito mais Não tem uma artima Que eu estou a ver estima Entra que está na mesma Vesta em torna Eu não posso, Martin, mas a música está toda a curia. que foram logo os papos lindos. Era a mama-charca agora. A mama-charca. 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 Uma corda ou caia? Charca. Papa-charca. Ok, vou continuar com acordes random. Papa-charca. 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 Não sei, nunca ouvi mais música. Ai, me conheço mais. Deve ser irmão. Vou... Ah, eu tenho isso. Com o Godfather. What? Godfather, cheio... Estou a ouvir desta música no Godfather. Claro, porque a seguir ao pai e à mãe vem o padrinho lá. Primeira coisa que me vem à cabeça. Sim, porque, tipo, se não quer dizer, ficar sempre aí sem mãe, quem me vai assumir a segunda decisão do padrinho. É isso que eu acho no padrinho. Eu acho que não funciona isto. Bem, não dá para cortar, então vamos fazer. Deixa eu ver se vamos perder. Vamos lá. Speedrun a esta s***. Vamos para... Aqui já. A parte melhor deste jogo é só o mesmo andar de combaio, o resto é toda uma treta. Splinter, Granada, eu só uso a granadas? Se eu soubesse como é que se usa. Filhos da SLB. Oh! Se cala tenho uma sniper. Vamos lá. Tem uma sniper, speedrun isto. Ah, eu estou sendo desesperado. Vai, olhos bem abertos. Andam comigo, andam comigo. É alguém, fácil. Vamos lá. Bom jogo. Agora que eu tenho uma sniper cara. Well done. Beijo Martínez. Basta que tu não estás no jogo, nós ganhamos logo. Não sei, mas de todos os jogos acho que este foi o pior. O que? Só porque tinha poucos jogadores. O resto, o conceito é demais. É demais. O conceito é o conceito de todos os outros braços, ou não é eles? Fogo, o Slap e a bola é pior. O Slap e a bola é engraçado. Ok, eles já para jogar. Um tempo... É isso, é isso. Martínez, dez segundos de música, outro. 1. 2. Start Me Up Obrigado.